É isso aí, gente linda! Duda, dá uma hora aí! E aí, Duda? Vamos pro show pra São Leopoldo, no Museu do Trem. Simbora! Saca aí como vai ser o rolé! Um kit! Uma aula de história sempre, né? É o professor de história que nunca larga ele! É o nosso professor! E aí, chegamos no camarim, olha que legal! É um vagão de trem! Museu do Trem, né? Vamos ver aqui um pouquinho como é que tá a tumba aí. Olha lá! Acabeçado! Vai furar esse banco aí, rapaz! Montagem do palco! Tem algumas lixeiras paradas aqui pelo sítio. Vão então colaborar, ajudar a gente a manter esse espaço. E aí, tamo aqui no backstage, ó! Deixa entrar no palco! Vai ser muito massa! Vai ser mais uma jugada supina? Cairo! É o nosso cara! i masim, não vou levar o cara o barquita de brasileiro! Vãoopardar! Vão� A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL